Bom, esse é o mais novo shopping de carros da cidade, a gente tá falando pra você diretamente do Auto Shopping Linha Verde aqui na Vila Fanina, no bairro Parolin, você sabe onde é que fica, né? E vem pra cá que tem variedade, as maiores lojas de semi-novos multimarcas de Curitiba estão aqui dentre elas Evidência e Cara vai te mostrar um carro interessante aqui, ó Esse daqui é o seguinte, Megane Sedan Dynamic 2.0, 2007 com direção, ar quente, ar-condicionado, computador de bordo Completão o airbag, lindo o carro, viu gente? R$ 33,900, quer trocar, quer financiar? Em até 60 vezes corre pra cá Evidência e Cara aqui, Auto Shopping Linha Verde Variedade, hein? Falo pra você de nacionais e importadas aqui na Auto Shopping Linha Verde Pra encerrar eu te mostro aqui, ó Gôngaro Multimarcas, uma baita loja Com esse Vectra, gente, é o seguinte, esse é um GT, é um 2008, aquele hatch, né? Direção hidráulica, ar-condicionado É um carro completo pra você, cliente do Shopping Linha Verde R$ 38.900, vem pra cá conferir que tem muito mais, hein? Tô falando pra você diretamente da Linha Verde, número 14.640 Aqui na Vila Fanina, gente, olha só Muito interessante aqui em frente à estação Tubo É muito fácil de você encontrar por aqui, eu te digo, hein? As maiores lojas de Curitiba de semi-novos estão por aqui Todos os carros com garantia revisados Vem pra cá conferir de perto, Auto Shopping Linha Verde